Oi meninas! Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz em Londres que eu fui em dezembro para lá e é a primeira vez que eu saí do país, então eu meio que guardei dinheiro bastante durante uns 4 meses que eu fiquei sabendo da viagem, todo o dinheiro que eu podia eu guardei para poder gastar o que eu podia lá, então para fazer compras mesmo e além de tudo para poder conhecer a cidade que sempre foi meu sonho conhecer Londres e eu acho que quem puder tem que ir a Londres porque é uma cidade incrível. Então eu vim mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz, vou mostrar nesse vídeo comprinhas de maquiagem e vou fazer um outro vídeo com comprinhas de cabelo, produtinhos de cabelo para o corpo e alguns outros aleatórios. Então vou começar mostrando para vocês algumas paletas que eu comprei eu não comprei muita paleta grande, a única paleta que eu fiquei muito afim de comprar foi a Vice 2 da Urban Decay então eu encomendei na verdade pela internet porque eu achei que ia estar meio esgotada, então eu prefiro garantir aí eu encomendei no site da Deberhans, eu não sei se é assim que fala o nome das lojas, mas para mim é assim então eu encomendei a Vice 2 essa aqui e por que eu não aguentei? Eu tenho a Vice 1 e eu vi a minha irmã com a Vice 2 e eu vi que as cores eram incríveis principalmente esse verde, esse verde aqui, que é um verde bem cliterinado, mentira esse aqui, esse aqui do cantinho é a Prank, que chama e os rosas também são incríveis, então eu me apaixonei por essa paleta e eu não podia deixar de trazê-la, né? então eu aproveitei e comprei na Deberhans a paleta comprei também isso no site, tá? que eu pedi para entregar na loja e na loja eu buscava no balcão aí eu também pedi essa BB Cream o Beauty Balm, né? Na verdade da Urban Decay também só que eu não gostei dele e ainda bem que eu peguei o de 15ml porque eu achei que fosse tipo o BB Cream que eu estou acostumada o do L'Oreal, o do Maybelline, que tem cor e além de te dar uma corzinha no rosto ele também tem outros benefícios, né? só que não esse aqui eu não gostei muito e eu não vou me estender falando muito dele mas ele não dá cor para o rosto, ele serve só como primer, ok? com esse meu pedido no site eu também encomendei uma paletinha da Bare Minerals que eu sempre quis, só que eu passei no site e de repente achei não foi uma coisa que eu fui procurar então essa paletinha da Bare Minerals aqui ela vem com quatro tonzinhos bem lindos que eu amo, sombra salmão aí ele vem com um vinho, um dourado e um amarelinho dá para fazer maquiagens incríveis com ela eu só usei essa paletinha enquanto eu estava lá porque foi a primeira comprinha, né? na verdade foi no primeiro dia eu cheguei e já fui buscar lá no... na loja então foi essa paletinha que eu fiquei usando durante a viagem inteira e me surpreendeu muito, adorei eu aproveitei um domingo e que meu marido passou um pouquinho mal porque ele ficou resfriado e eu aproveitei que eu ia ficar sozinha e fui para o shopping porque eu acho uma tremenda perda de tempo a gente viajar e ficar trancado no shopping mas como eu não tinha muito o que fazer e eu não queria ficar andando sozinha pela cidade shopping, né? tem tudo que a gente precisa lá então... e estava um dia meio estranho assim ótimo para ficar no shopping e eu fui no Westfield Westfield Center shopping center eu acho que é isso e eu acho que é o... é um dos maiores lá se não me engano é esse e lá onde tem a loja da England no outro Westfield não tem eu fui no Westfield que tem a loja da England tem que procurar direitinho se você quiser saber então... eu aproveitei para ir lá e montei mais duas paletinhas para mim eu fiz uma paletinha de cores neutras essa aqui aí são 10 sombras aqui são só sombras mate e aqui são sombras mais iluminadoras com brilho e tudo essa aqui de 10 e não resisti para testar alguns outros produtinhos deles eu nunca tinha usado essas sombrinhas rainbow que eles chamam que são 3 tons um quadradinho só peguei duas corzinhas de batom e um corretivo também para testar e eu não sei exatamente o preço mas essas duas paletas e o corretivo ou o delineador deu 80 e poucos libras alguma coisa assim as duas paletas montadas e o delineador esse delineador eu posso afirmar que é o acho que o melhor delineador que eu usei até hoje e eu até deixei o meu black track de lado porque eu testei ele e eu aguentei tipo todo o delineado que eu penso em fazer eu só uso ele ele dura muito ele rende muito eu estou usando quase todos os dias desde que eu voltei acho que não vai dar para ver mas tipo ele está ele está pouquíssimo usado porque ele rende muito eu encosto o pincelzinho chanfrado eu faço direto o delineado no olho e no outro e está ótimo ele não sai do lugar mas assim muito 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 dificilmente eu consigo tirar ele com demaquilante especial para os olhos e ainda assim fica um pouquinho de preto sabe então e eu não gosto de esfregar muito o olho daí sempre fica um pouquinho rente assim aos cílios mas é muito bom esse delineador eu indico para todo mundo aqui está escrito 77 mas é o preto e tem diversas outras cores eu quero testar algumas outras cores também para saber se é tão bom quanto o preto na MAC eu vou falar para vocês não compensa muito comprar produtos da MAC em Londres porque um batom sai praticamente o mesmo preço a Libra estava 4 reais mais de alguns centavinhos 4 reais e 3 dependendo do dia da cotação então o batom lá acho que são 15 esse aqui que eu comprei na Selfridge estava 16 e 50 então se a gente for converter dá 64 reais ou seja não compensa porque na Sephora é 66 reais tem frete grátis dividindo 12 vezes blá 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 tudo isso mas esse é o batom esse é o batom que eu precisava super porque é o nude da Rihanna da coleção de Natal é o Bad Girl Riri e ele é mate eu não tinha o nude mate ainda então calha tudo né embalagem fofa amo outra coisa também que eu não resisti comprar na MAC foi essa paleta aqui de 5 tonzinhos de rosa é a Pink Lux Perfusion Shadow é isso aí eles lançaram vários paletinhos de tons diferentes verde azul não sei o que e como eu amo tons rosas eu não resisti e trouxe esse também não me lembro o valor mas eu acho que era uns 32 libras assim bem caro bem caro você tem que gostar bastante do produto pra você trazer MAC de lá e a dá pra comprar no free shop também só que nunca que eu ia guardar dinheiro pra deixar pra comprar no free shop pra ver se tinha alguma coisa que eu ia querer comprar então eu preferia se não estivesse lá eu comprava outra coisa né bem melhor também comprei um batom da Mineralize Rich a linha também é um nude só que esse é cremosinho então também foi 16 libras super caro mas estou em falta de batons nude e eu me apaixonei por esse comprei mais algumas outras cores esses foram no free shop da Ida ai o meu outro batom tá na minha bolsa então é o Costa Chic desse aqui comprei o Ravish que estava na minha listinha há muito tempo o Angel e o outro é o Coral Bliss que tá na minha bolsa então comprei esses quatro batons no free shop tava 18 dólares exatamente enquanto eu estava no shopping também no domingo tal eu passei na Kiko que é agora eu descobri que tem a Kiko também na Regent Street que faz que cruza com a Oxford então bem na entre a Regent e a Oxford tem uma lojinha da Kiko mas a loja do shopping eu acho que é mais tranquila assim a do centro tá sempre muito lotada muito então lá na loja do Kiko do shopping eu aproveitei pra comprar umas coisinhas não foram muitas mas é o que eu achei que seria legal testar então eu comprei três lápis de boncas comprei um nude um vermelho e um rosa e eles são bem macios bem pigmentados bem fáceis de espalhar e de esfumar nos outros foram esses três não quis comprar nenhum batom porque não deu vontade mas os batons são baratinhos também coisa de quatro libras comprei o corretivo pra testar esse aqui que é a minha cor é 02 e é o Full Coverage Concealer se não me engano era sete libras e uma sombra que eu achei a sombra muito legal muito bonitinha era uma cor meio meio blush orgasmo da NARS sabe então eu adoro esse tom e é o 219 é a Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow esse é todo o nome dela e comprei também um outro produtinho pra cabelo pra pintar o cabelo de azul que eu mostro no outro videozinho pra vocês não foi muito as minhas comprinhas mas não tive mais vontade de comprar nada eu olhei 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 e quando a gente fica muito em dúvida a gente acaba não levando nada então foi isso que eu comprei da Kiko mas compensa acho que compensa bastante comprar produtinhos da Kiko porque eles são baratinhos e são muito bons eu cheguei até a colocar alguns esmaltes na sacolinha daí eu olhei não vou levar esmalte esmalte tem em qualquer lugar então sei lá eu não sou tão apaixonada por esmalte pra ter como pagar 3, 4 libras lá sendo que eu pago 3, 4 reais aqui então bom essas são as minhas contas eu sou assim eu faço contínas desse tipo e deixa eu ver o que mais ah eu também fiz num sábado que eu estive lá eu já tinha comprado aqui um curso pra fazer na Ilamasqua o curso se chama Experimental Colors então era um curso voltado pra profissionais e também pra amadores que queriam ter mais experiência com cores e saber o que tá na que é tendência é um workshop com um curso bem legal então eu fiz com uma amiga minha e tinha mais uma outra participante que era uma indiana se não me engano eu sei que até hoje eu não entendi o nome dela mas eu acho que ela era indiana e o curso foi bem legal durou o sábado inteiro e quem fazia o curso tinha desconto na Ilamasqua e eu comprei algumas cores porque eu nunca tinha usado nada da Ilamasqua e eu acho uma marca muito legal muito profissional tem acho que eu fiquei maravilhada com a loja é tudo lindo e eu comprei algumas coisinhas não foram muitas coisas também eu comprei um kit que os batons lá são 16 libras também e o kit saia com 6 batons saia por 60 libras então dava 10 libras cada batom e dois desses batons que estavam no kit eles já estavam na minha lista de comprinhas então eu vou mostrar aqui pra vocês é o ESP que chama ESP eu não consigo mostrar de pertinho pra vocês porque minha câmera não dá zoom automático é um roxo bem violeta bem estranho mas que fica bem bonito nos lábios ele fica parecendo o violeta da da MAC é e ele é meio cremoso aqui não fala exatamente mas ele é meio cremosinho esse aqui é o Fable é um nude rosadinho mais salmãozinho assim eu amo essas cores de batom e ele fica meio satin vamos dizer assim nos lábios esse aqui é o Isis que é um vermelho muito bonito que ele é totalmente mate ele é um vermelho um pouquinho mais aberto lindo também o Plante que é um rosa bem bem tabaca como diz o Michael Dior mas ele é um rosa bem no estilo ele é menos azulado do que o Snob mas não não sei ele é bem parecido com o Snob na verdade mas é acho que é um pouco mais marcante não sei se vocês entendem um pouco mais claro pelo menos pra mim ele fica um pouco mais claro o Over que ele é meio satin também ele já é um coralzinho um pouquinho mais elétrico assim um pouco mais neon e por último o Scandal que é parecido com o Over só que ele é um pouco mais fechado esse aqui é mais mais neonzinho e esse nem tanto já é um laranjinha meio terra meio terroso então eu amei a qualidade dos batons da Ella Máscua eu recebo direto o newsletter deles e eu tô sempre louca pra comprar dá pra comprar pelo site internacional eles entregam eu não sei quanto é que é o frete mas eu acho que não é muito caro então compensa eles estão sempre com promoção também e bom além dos batons também eu comprei um blush que eu fiquei encantada com esse blush e tipo blush com brilho dourado pra mim é mega necessário é tipo isso que é matar do coração é mostrar um negócio desses então esse é o blush mais lindo que eu já vi na minha vida é o blush mais lindo que eu já testei e ele fica incrível na pele amei essa cor é a Morale não dá pra chegar né Morale comprei também um iluminador que eu não sei onde tá achei esse iluminador também é incrível é um iluminador em creme chama Aurora ele é muito lindo só que eu acho que ele não dura tanto assim não sei a impressão que eu tive e comprei também três paletinhas de sombra três quartetos na verdade mentira eu ganhei um e comprei outros dois ganhei esse aqui que é a Fundamental Palette porque eles deram no curso porque pra gente experimentar cores tipo combinar esse tipo de cor então tem esse cinza ai esse cinzinho esse prateado aqui é um prateado meio esverdeado e ela é uma sombra em creme é um amarelo mate é uma sombra em creme também esse verde azulado ou azul esverdeado é azul não verde piscina né ah sei lá esse aí e um roxo também mate então pra criar texturas criar cores isso aqui é uma paletinha que eles dão pra gente brincar ahm aí eu comprei essa outra paleta que são de cores cremosas também essa aqui totalmente neutras mas não sei se eu fiquei muito fã dessa paleta não eu coloquei os fotos dela no meu instagram depois eu deixo meu instagram aqui pra vocês se vocês quiserem dar uma olhadinha e essa aqui que é a neutral palette que eu acho que tem paleta mais básica do que essa não né essa aqui é um beijinho mate um pretinho mate um marronzinho mate e um acobreado um marrom acobreado com brilhinhos básica que mais da Sleek eu comprei coisas assim cada dia eu ia comprar uma coisinha porque eu não conseguia sair pra dar uma volta e não entrar numa boots boots é uma coisa que é viral lá tem em todos os lugares tem boots tem tudo que você imaginar de maquiagem lá dentro não é tudo mas muita coisa então é que nem todo mundo fala ah mas não tem não tem Sephora lá Sephora ou Sephora sei lá como vocês quiserem falar e tipo a única coisa que vocês vão sentir falta por não ter a Sephora lá é que não tem produtos da Sephora pra comprar o resto tem todo tipo de maquiagem que vocês imaginarem tem todos tem lojas que vendem todas as maquiagens por exemplo na Selfies tem todas as marcas as brands mais high brands né que são Chanel Dior São Laurent lá tem MAC também uma loja da MAC todas essas marcas mais conhecidas que a gente acharia na Sephora tem também na Selfridge tem na tem na D'Avans tem na John Lewis são as lojas mais que mais de departamento que vende tudo assim então também tem várias marcas de maquiagem tem a House of Fraser também tudo lá na Oxford então se vocês forem lá vocês acham de tudo Benefit Berry Minerals o que mais? isso aí né deu pra entender então é isso então foi na Selfridge onde eu comprei algumas coisinhas mais carinhas assim e o que eu precisava tipo necessidade mesmo de comprar pra testar era esses Touché Clar da Soloran eu comprei a cor 1 e a cor 1,5 a 1 é mais rosadinho e a 1,5 é amarelado então foram esses corretivos iluminadores né que a gente usa também achei os lip tars da Obsessive Compulsive Cosmetics Cosmetics ou AOCC ou OCC e lá tinha a amostra de todas as cores só que as cores que tinham disponível eram cores bem feias tipo amarelo branco preto e eu achei um nude adorei esse nude então esse patom é muito bom ele é um batom líquido e ele vem com um pincelzinho assim tem aqui o pincel e ele dura muito nos lábios ele seca mas ele fica meio cremosinho só que ele permanece ali nos lábios eu não sei explicar é muito bom então o legal dessas por exemplo porque eles vendem essas cores estranhas é porque você pode mixá-las então comprei também uma outra máscara da The Real que eu não consigo ficar sem comprei essa aqui pequenininha porque eu gosto das pequenas porque ah eu não sei elas tem o mesmo aplicador então não dá pra usar tanto tempo assim elas vencem em seis meses né já comprei também alguns lápis da Urban Decay algumas cores bem bem diferentes assim tem um lápis branco para os lábios que eu estou achando aqui fechei esse aqui é o lápis branco para os lábios que você passa em volta você faz o contorno do seu lábio com ele e ele impede que o batom aquele batom muito cremoso ele escorra e entre nas ruguinhas e nos vínculos etc então é muito bom para eu maquiar as senhoras que tenha né esse tipo de problema comprei quatro cores e o preto que eu acho que está por aí comprei o Purvation que dizem que é o melhor comprei o Rockstar que é um roxo comprei o Asphalt ah não mentira Asfixia que é um lilás muito bonito um verde claro porque eu fiz o swatch dele na mão e eu não podia deixar de levá-lo então eu trouxe sou dessas que gostam de cores doidas e esse LSD que é um um azul escuro com um brilho verde bem diferente então acho que foram essas as as makes mais carinhas que eu comprei na Selfies né porque mais caro mesmo foi acho que da Ilanás com a e da e da MAC também achei um coletivo perdido aqui que eu comprei da MAC que é o Prolongwear na cor NC30 também dessas marquinhas assim um pouquinho mais cara eu comprei essa sombra só uma sombra da Too Faced que é o Violet Femme Femme essa aqui que é um lilás incrível que ele também tem brilhinhos dourados né então eu sou uma pessoa louca com brilhos dourados o que mais ah e esse batom da Smashbox que é um um roxo meio um vinho arroxado ou um roxo avermelhado talvez e ele é meio cremosinho então achei essa cor diferente tava em promoção e eu comprei né fazer o que e eu acho que dessas marquinhas mais caras eu acabei de achar mais uma coisa também comprei esse Lust Drops tá tudo misturado aqui esse Lust Drops da MAC que se não me engano é de uma coleção da Rihanna não sei não sei é de alguma coleção que saia de final de ano esse aqui chama Pink Rebel e eu nunca tinha testado um Lust Drops então eu comprei né e bom agora farmácias farmácias é um local que definitivamente você tem que morar dentro porque todos os dias eu ia em farmácia todos os dias todos os dias é uma vez vai que tá em promoção alguma coisa e lá sempre tem promoção então compre 3 pague 2 compre 3 produtos por 10 libras então não resisto pra mostrar pra começar o compre 3 pague 2 eu comprei as 3 color tattoo que eu já tenho acho que 4 cores não mentira 5 e como eu amo eu sei a qualidade eu sei o quanto é incrível eu precisava exatamente dessa cor que é gold 24 quilates gold que é um dourado incrível de brilhoso e de perfeito e de maravilhoso então você só passa ele na pálpebra faz um concavo marronzinho rímel tá pronto incrível é outra que eu amei também a cor é o on on the on the non bronze sei lá depois eu escrevo ali que é um top e eu não botava fé nessa cor então eu fiz um swatch na mão lá rapidinho eu achei muito linda também bem básica bem legal e eu comprei um preto pra fazer bases de sombra bases de olho preto pra não ficar usando lápis e sei lá talvez essa aqui seja uma opção mais legalzinha pra fazer olho preto ah eu comprei um kitzinho que foi na farmácia também foi na boot que vem um mini primer o photo finish da smashbox vem um mini primer vem um vem um lápis acho que não vem um lápis não vem um um gloss que sabe Deus onde tá uma máscara pros olhos a full exposure e vem um photo finish light primer sei lá que é pra pros olhos é um primer pros olhos tem um primer pro rosto e um primer pros olhos veio os dois em miniaturas e eu quis testar né comprei bonitinho comprei base bastante base porque tinha muita base legal que eu queria testar e eu amo as bases da Bourjois comprei mais uma health mix só que essa é a health mix serum que ela é uma base meio em gel então eu vou falar maravilhas dela comprei pra testar ainda não usei comprei a outra também que essa também tava tipo compro três pague duas e a outra base da Bourjois eu dei pra minha irmã comprei pra ela na verdade e comprei essa aqui que é a Bourjois 123 perfect e é a base que eu tô usando todos os dias desde que eu cheguei aqui e não consigo nem ver a marquinha dela porque ela rende bastante então eu uso pro dia a dia eu achei que cobriu super legal ela na verdade no primeiro dia eu achei que ela não tinha durado mas eu tinha usado sem pó e com um pozinho por cima ela dura muito também comprei essa Fit Me da Maybelline Maybelline sei lá e comprei na cor 115 que é a minha cor também usei algumas vezes mas não tenho conformada e corretivos comprei o outro não tá aqui comprei dois comprei na verdade três um eu dei pra minha irmã e um mais claro e um mais escuro desse Fit Me também da Maybelline e também comprei um mais claro e um mais escuro da Revlon que é o Color Stay que eu ainda não testei então foram esses corretivos deixa eu ver o que é mais é rímels comprei só três comprei esse The Color Soul Cat Eyes porque o o aplicadorzinho dele é curvadinho assim tipo do do The Falsies então comprei esse aqui pra testar tá fechadinho porque ainda tem muito rímel aberto e esse The Rocket Volume Express também também pra testar e esse é bem gordinho o aplicador dele e esse aqui da da rímel London que é o Day Tonight então ele é aquele tipo da MAC que você tira aqui em cima ele tira o excesso do do rímel no pincel e se você pega aqui embaixo ele deixa com com mais produtos se não me engano é assim que funciona o que mais? Batom batom olha achei alguns batons que são da Urban Decay que eu tinha esquecido cadê o outro? tá aqui comprei voltando lá pra Selfies de comprinhas um pouquinho mais caras comprei esses três batons em lápis que é o F Bomb esse vermelho esse aqui é o Love Child e o outro é o Naked esse e o outro só que eu acho que eles não rendem muito então você passa ele já tipo meio que acaba ponta e eu sou uma pessoa econômica então mas é bem legal só que eu acho que eles são muito cremosos e tipo enfim tem batom mais legal né voltando pra farmácia eu fiz uma descoberta incrível na farmácia e no primeiro no primeiro dia de farmácia que eu fui eu comprei esses dois batons que são tipo os Velvetines Velvetines da Lime Crime que é aquele batom líquido em formato de gloss que você aplica e ele fica mate e fica ali no seu lábio não sai esses são exatamente não sei se é exatamente igual porque eu não experimentei da Lime Crime mas eu sei que eles têm exatamente a mesma proposta e eu comprei em duas cores um vermelho e um rosa é o Reckless vermelho e o Funk e o rosa e tinha só essas duas cores na farmácia quando eu comprei depois uma outra farmácia olhando aleatoriamente eu achei mais três cores diferentes e daí eu não resisti né eu trouxe mais três cores esse aqui é um laranja neon que é o Atomic um roxo que é o Cookie e um rosa bem bem chiclete tipo Candy Yam Yam que é o Criminal e esses batons custam três libras sim só isso é da Moa London que é make up artist make up acho que é tipo isso é Moa não sei se vai dar para enxergar aqui mas eu deixo direitinho é um como é que se fala é uma marca de maquiagem muito barata e tipo super de farmácia então todos os produtinhos que eu testei são incríveis eu comprei mais algum alguns uma paletinha e dei para minha irmã que é são duas paletas que eu comprei para ela é uma que imita a paleta Smoked da Urban Decay e a outra que imita Naked 1 também da Urban Decay e é exatamente tipo as mesmas cores e a pigmentação também é super boa só que cada uma custa 4 e 5 libras então vale muito a pena procure essa marca Moa vocês não vão se arrepender é muito bom tem um site também só que eu não sei quanto é que cobra para entregar aqui mas os pressões mesmo também em farmácia eu comprei essa paleta aqui sabe o adeus porque essas cores estranhas mas eu acho que foi exatamente isso porque ela era baratinha acho que se não me engano era 4 libras então eu comprei tem um super azul um super rosa um super laranja legal diferente né também nessa marca Beauty UK eu comprei essa paletinha de esse kitzinho para sobrancelha na verdade ele vem com vem com uma pinçazinha com um pincelzinho três cores para sobrancelha e um cremezinho aqui para fixar a sobrancelha no lugar um fixador o que mais? ah da Berry M que é uma marquinha que eu super adoro eu tenho duas sombrinhas e um outro batom que eu amo que é exatamente a mesma cor do Kenji Yam Yam que é o batom número 52 adoro ele comprei esse aqui que é o 147 que é um nude alaranjado que eu amo um batom assim acho que deu para perceber né e uma marca que eu adoro também é a Sleek então essa aqui é uma paletinha que eu super queria comprar porque ele vem um blush um iluminador e um um bronzer de mate de contorno então acho que não tem paleta mais básica do que essa aqui e o blush é incrível incrível ele parece o orgasmo só que eu acho ele mais bonito assim pelo menos para mim ele é mais bonito e também é super baratinho só que a Sleek não está com promoção de compre 3 leve 2 infelizmente aí comprei mais duas paletinhas de para lábios um latãozinho para lábios são uma cor meio velvet meio aveludada uma mate e são duas cremosas essas duas são cremosas de rosas e uma de nudes que são essas duas aqui do canto são mate essa é mais cremosinha e essa é mais acetinada aveludada então também super baratinho ainda não usei e eu comprei a outra paleta mate deles que eu já tenho uma coloridinha e eu comprei essa aqui que é tons mais escuros da Ultra V Ultra Mate V2 é o nome dela e por último de farmácia eu comprei esse bronzer que eu acho que é do tamanho da minha cabeça quase ele é muito grande sério olha isso e ele vai durar para o resto da minha vida por que eu comprei esse bronzer não sei porque ele é lindo porque ele é grande porque ele brilha muito e ele é da Goshi e foi 6 libras tudo aqui de bronzer foi 6 libras esse é o Giant Sun Powder Pudri Soleil sei lá o que 001 é isso e o que mais ah também comprei comprei o pó da Maybelline o Fit Me comprei a linha inteira porque eu vou falar que ele é legalzinho e por último mas não menos importante alguns produtinhos que eu comprei na The Body Shop a The Body Shop definitivamente foi a loja que eu mais gastei dinheiro é acho que foi assim em maquiagem em maquiagem não em produtos né foi porque eu comprei bastante na Primark também então tá não foi tanto né enfim releve é que tipo assim na Primark você consegue comprar muita coisa por pouco preço eu peguei assim só mudando de assunto rapidinho eu peguei a notinha da Primark e eu contei exatamente tinha 28 itens e eu gastei 120 libras 28 itens 120 libras façam as contas da muita coisa tipo tudo de roupa então compensa muito a Primark enfim na The Body Shop comprei também dois iluminadores que parecem os da Yves Saint Laurent também um rosadinho e um alaranjado é o 03 e o 00 como é que chama? Lightning Touch comprei um primer pra testar isso tudo eu comprei porque eu achei bonitinho e eu tava comprando um monte de coisa então eu já comprei mais um pouquinho de maquiagem porque eu comprei muita coisa pro rosto comprei também essa base Extra Virgin Minerals e eu comprei numa cor mais escura porque é pra usar pra maquiar pra fora e comprei também uma outra mais clara na cor 02 que é a Moisturize Foundation The Body Shop e eu também não testei nenhuma das duas tá guardadinha aqui e comprei também um corretivo em bastão um corretivo um corretivo em lápis que é o Concealer Pencil 01 que eu comprei que eu testei na loja e eu gostei muito e esse BB Cream All In On One e ele diz que tem corzinha então eu espero que ele não é uma corzinha bem estranha na verdade e eu espero que ele não me decepcione como o da Obatequê então ah tem mais uma coisinha aqui que eu não mostrei pra vocês que é de farmácia e que também foi uma das melhores comprinhas assim que eu considero porque eu fiquei de comprar mais cores eu enrolava toda farmácia que eu ia eu namorava esses batons aqui e eu sempre deixava pra depois pra depois pra depois eu acabei comprando só três cores e quando eu fui pra comprar mais eu não lembrava quais cores eu tinha comprado então eu não queria comprar a cor repetida enfim comprei só essas três que é um um rosa meio fúcsia um rosa mais chicletinho e um nude esse batom dura diz que dura 24 horas eu não testei 24 horas mas eu testei ele dura muito inclusive antes de eu comprá-lo eu fiz o teste na mão fui pro hotel tipo fiquei até no outro dia tomei banho esfreguei lavei tudo normalmente e ele realmente não saiu então foi aí que eu me convenci de ter que comprar todas as cores mas enfim um dia eu compro todas as cores eu só achei muito pequenininho o pote porque ele é só esse aqui deixa eu mostrar pra vocês desse lado é um tipo um balme pra passar por cima depois que seca o batom então você tira e é o balmezinho aqui transparente e aqui tem o o batom então é só esse aqui eu achei muito pequenininho e o aplicador normal é igual de gloss é bem fácil de aplicar bem tranquilo você tem que deixar esperar ele secar pra poder aplicar o balme e daí ele dura o tempo todo então acho que é isso gente só mais umas comprinhas aqui que eu achei então o que eu comprei na Primark foi um libra cada cílio desse aqui os dois são iguais são bem volumosos e da Kiss eu achei esse aqui era 3 libras então eu não quis comprar mais porque eu sou uma pessoa muito pão dura e eu tenho muitos cílios já então eu comprei só pra testar mesmo na Primark então é isso gente de comprinhas de maquiagem foram isso espero que vocês tenham gostado se gostaram me dê um joinha me visitem lá no Instagram sempre tem as fatias de batom de sombras então dê uma visitinha por lá me sigam tá bom? beijinho pra vocês até mais tchau tchau Tchau